Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre direito penal canônico. Logicamente, a gente também vai passear sobre o tema de direito canônico, porque é um tema muito interessante, serve a toda a igreja e todo cristão deveria ler ou pelo menos conhecer o Código de Direito Canônico. E quem vai nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre este assunto é o Bispo de Garanhuns, Dom Fernando José Monteiro Guimarães, que esteve ministrando um curso de direito penal canônico aqui na Arquidiocese de Belém e que aceitou muito generosamente vir ao Janela Aberta nesta noite para conversar conosco sobre este tema. Dom Fernando, seja bem-vindo, boa noite ao nosso programa. Eu que agradeço o convite e saúdo cordialmente a todos os telespectadores. Dom Fernando, falar de direito canônico, às vezes, eu não sei agora aqui, muita gente não conhece, é verdade, mas por que estudar direito canônico? A gente quando olha um tema como esse fica pensando, é direito, é lei, é proibição, é uma prisão, não causa um pouco de espanto? Veja, todo aglomerado humano, para se organizar como um povo e não como um grupo, uma massa, para se organizar como um povo, necessita de objetivos comuns. Esses objetivos comuns, para que a vida social se desenvolva em harmonia, eles precisam ser protegidos, protegidos por leis que são a baliza do comportamento social, onde o direito de um respeita o direito do outro, onde a liberdade de um termina onde começa o direito do outro. Uma sociedade sem leis seria uma baderna, seria uma anarquia, o caos. Considerando que a igreja, como diz o Conselho Vaticano II, é o povo de Deus que caminha através da história rumo ao céu, é um povo. Outra expressão teológica que foi criada anterior ao concílio, a igreja, é o corpo místico de Cristo. Cristo, a cabeça, nós somos os membros. Um corpo tem suas leis biológicas, um corpo tem a sua estrutura que organiza a diferença, organiza e organiza as funções diferentes de cada órgão, para que o corpo viva, cresça, a madureza se desenvolva. Então, tanto como sociedade quanto como corpo, nós precisamos de normas que não são uma imposição externa, que viola a liberdade dos indivíduos, mas leis que são uma realidade que brota da verdade daquele organismo, que brota da finalidade própria daquela comunidade de pessoas e que defende que essa sociedade possa alcançar aquelas finalidades. E para isso todos seguem aquelas normas que são normas de vida, normas gerais. O que acontece com a lei no Estado Civil, acontece uma analogia semelhante com o direito canônico na igreja católica. A igreja católica é um povo de Deus, mas não é um povo de Deus que caminha anarquicamente, cada um para o seu lado. A igreja é um corpo orgânico, cuja cabeça é Cristo, cujos pastores, instituídos por Cristo, devem apacentar e guiar e liderar esta caminhada histórica, e cujos fiéis, cada um deles, no seu lugar, no seu papel, na sua verdade de pessoa, devem coexistir e trabalharem juntos para alcançar o mesmo objetivo, que é a missão da igreja, evangelizar, fazer discípulos, levar a humanidade à salvação em Cristo. A lei canônica é o conjunto de disposições que a experiência da igreja elaborou ao longo dos séculos para fazer com que a igreja como um todo atinja a sua finalidade. E sempre houve o código de direito canônico? Quando foi que ele começou a existir? Houve um de 17 e agora o de 83. Sim. Antes disto, como é que a igreja se organizou do ponto de vista legal, da história do direito canônico? Veja, quando a gente abre as cartas de São Paulo, nós vamos ver que o próprio São Paulo, já no início da igreja, deu algumas normas de conduta, inclusive normas incipientes para verdadeiros processos, quando haviam delitos que estavam prejudicando a vida da igreja, daquela comunidade. Então, há um direito incipiente, que já vem da era apostólica, os primeiros escritos que nós conhecemos, depois dos evangelhos, a tradição de Hipólito de Roma, a tradição apostolóra, a didaquê, são textos dos primeiros séculos, que já têm disposições normativas a respeito da eleição de bispo, de ordenação de bispo, a respeito da celebração da Eucaristia, a respeito dos matrimônios. Depois, a igreja acontecendo no nível do Império Romano, ela herdou grande parte do direito romano antigo, que foi aplicado e começou a ser aplicado para a igreja. À medida que o papel do bispo de Roma se fortalece cada vez mais como um papel central, como a coordenação central de toda a igreja, aquele que preside a comunhão das igrejas particulares, disposições pontifícias, papais, que começaram a ser dadas. Então, você chega na Idade Média, onde há uma copilação de leis diversas e onde há uma série grande de determinações normativas que são espalhadas por diversos mecanismos legais, livros, decretais, etc. Com o advento da Idade Moderna e o conceito de Estado de Direito que vai surgindo com a Sociedade Moderna, a igreja sentiu a necessidade de reunir tudo isto, que era um trabalho de especialista, porque estava espalhado em várias coisas, constituindo um moderno Código de Direito comparável ao que é um Código Civil ou um Código de um Estado, uma Constituição do Estado. Então, foi o grande trabalho de 1917, que foi iniciado por São Pio X, entendeu? O início do trabalho em vista de um Código de Direito da Igreja, por isso canônico, foi o Papa São Pio X, que depois foi concluído no pontificado de Bento XV, e foi então o Papa Bento XV que promulgou, em 1917, o Código de Direito Canônico antigo, o primeiro. Antes de 1917, a gente pode dizer que os concílios davam conta um pouco disso. Os concílios, eu posso dizer isso? Os concílios, as atividades papais, a atividade papal para a Igreja Universal, sino dos locais e regionais, havia uma legislação espalhada. Espalhada. Então, foi compilada. Exatamente. No Código de 17, há uma compilação. Tanto assim, que os estudiosos de Direito Canônico conhecem, com o Código de 17, foi publicada também uma coleção de alguns volumes, se eu não me engano, são 12 volumes de fontes do Código. Para cada cano, portanto, cada lei específica, o Código de 17, há uma referência a fontes antigas que eram a origem desta lei. Você pode chegar até a Idade Patrística. O Código de 17 valeu de 1917 até o Conselho Vaticano II. Nos anos do Conselho Vaticano II, com a eclesiologia, a visão de igreja que o Conselho Vaticano II deu, as reformas que foram pedidas e propostas pelo Conselho, as coisas começaram a acontecer. Então, muitas das normas contidas no Código de 17 foram perdendo o uso, o sentido, foram caindo em desuso, substituídas de novo por decretos e normas que aplicavam a decisão do Conselho. Então, nós voltamos, no período que eu estudei no seminário, eu tenho 41 anos de padre, no período que eu estudei no seminário foi exatamente a minha teologia foi feita neste período. Da transição? Da transição. Então, o Código de 17 valia como um livro de história e nós não tínhamos algo único, unitário, que todas as leis fossem reunidas. Então, tínhamos toda uma série uma coleção de normas provenientes do Papa ou das congregações da Cúria Romana ou de decisões de sínodos, etc., que valiam em lugar do Código que foi aposentado. Foi quando, já a partir do Papa Pio XII, se sentiu a necessidade de começar uma proposta de reforma do Código de Direito Canônico. Após o Conselho Vaticano II, durante o Conselho Vaticano II, Papa João XXIII, já vislumbrou a necessidade de fazer também uma reforma do Código de Direito aplicando um novo Código. O Papa João Paulo II, Paulo VI, herdou esse trabalho, então, uma comissão que trabalhou durante anos a vários níveis, com várias reuniões. Praticamente, a década de 70 foi dedicada a redação do novo Código. Do final do Conselho até a sua promulgação, que foi em 1973, e que eu posso dizer como testemunho ocular, eu estava presente. E é verdade que, quando foi promulgado por sua santidade, Papa João Paulo II, ele teria dito que seria o último documento que faltava ao Vaticano II? Sim, na locução que ele faz da publicação do Código atual, que é o Código de 1983, e na Carta Apostólica que inicia o Código, o prefácio do Código é uma Carta Apostólica, o Papa João Paulo II usa essa expressão, que o livro do Código do Direito Canônico deveria ser o grande último documento do Conselho Vaticano II. Em que sentido? Eu dizia no curso que eu dei na semana passada, eu dizia aos participantes que eu, como padre, ainda eu preguei um retiro para clero de uma diocese só na base do Código do Direito Canônico. Os padres se espantaram quando eu disse leve o Código do Direito Canônico. Geralmente você leva a Bíblia, Bíblia, livro de oração, sei lá o que, eu disse, não, leve o Código do Direito Canônico que eu vou pregar um retiro para vocês, padres, sobre o Código do Direito Canônico. E aí, quando você pega, por exemplo, na organização da igreja, há um cano que diz, define uma paróquia e diz o seguinte, que é pura doutrina da Lumen Gentium, do Vaticano II, sobre a igreja, traduzido, sintetizado numa fórmula jurídica. A paróquia é uma porção do povo de Deus conduzida por um pastor próprio, normalmente ou geralmente situada num território. Aparentemente, uma definição jurídica. Para um padre que é paróquio, eu dizer, você agora, diante de Deus vai meditar, você é paróquio, você é pastor próprio. O que é que significa um pastor próprio? Você não é um funcionário, você é um pastor, você não é aquele somente que deve prestar serviços religiosos àquela população. Você deve conduzir, guiar, caminhar com aquela comunidade sendo sinal do Cristo bom pastor com eles, para eles e juntamente com eles. Pegando a ideia do Vaticano II do grande povo de Deus. É o Vaticano II puro. Então, aquele cano que define uma realidade jurídica que seria o que é uma paróquia, a partir do Vaticano II no Código Atual se tornou um cano que define uma realidade jurídica a partir de uma visão teológica, que é a visão que o Conselho Vaticano segundo Deus. Neste cano, qual é a comparação com o Código de XVII? Só para o telespectador poder entender um pouco essa evolução. O Código de XVII dizia a paróquia é um território dotado de uma igreja matriz Igreja-templo Igreja-matriz o templo ao qual o qual o templo é dado como benefício a um sacerdote. Estou traduzindo de maneira muito genérica o texto de XVII. Em suma, era figura do padre A diferença se você comparar as duas coisas a paróquia é um território Código de XVII a paróquia é uma porção do povo de Deus Código de 83 entre uma paróquia coisa em XVII onde havia um templo coisa e onde um padre assumia o benefício de ter aquela igreja como sua visão de XVII uma visão de uma igreja piramidal a visão de uma igreja institucional de cima para baixo o código de 83 dá uma visão de uma igreja povo de Deus portanto uma realidade dinâmica onde não é mais uma igreja paroquial que está no centro mas é um padre como pastor daquela porção do povo de Deus que é a paróquia pastor junto com o bispo que é pastor da diocese inteira isso dá para pôr em crise um padre ou pelo menos ou pelo menos num bom dia de retiro pode dar uma excelente meditação e uma revisão de consciência de como ele está agindo como padre naquela parte o senhor falou até que no curso o senhor tinha um pedaço do que é ser um bispo que até isso serve para a sua meditação também no código de direito canônico é possível? Sim, são várias coisas quando o código de direito canônico fala sobre os deveres do bispo sobre como o bispo deve se situar diante dos seus padres como pastor e pai e irmão mais velho quando o código de direito canônico retomando a tradição da igreja estabelece que o pastor o padre o bispo pastor próprio da diocese deve realizar a visita pastoral a cada paróquia da sua diocese pelo menos a cada 5 anos a visita pastoral não aquela visita que você vai e celebra uma missa celebra uma crisma você vai e participa de uma reunião do conselho e volta depois ou você vai simplesmente para ter um almoço um dia com o padre que é dia do aniversário do padre isso faz parte ou deveria fazer parte da vida cotidiana de um bispo um bispo hoje em dia é um bispo em cima do carro ou dentro da sua barca rodando em giro o bispo virou um missionário e deve ser um missionário porque ele deve estar presente ele deve animar junto com seus padres que são seus principais e primeiros colaboradores diz também o concílio e diz o código então quando o código como norma jurídica estabelece esse tipo de coisa por exemplo para o bispo nós temos uma realidade que é uma realidade jurídica enquanto é um dever mas essa realidade jurídica provém de uma realidade teológica de um sentido espiritual daquilo que é a igreja daquilo que é uma diocese daquilo que é o presbitério o padre o bispo com os seus padres então é uma visão de fé que nos é dada pela eclesiologia portanto pela teologia que reflete sobre o mistério da igreja que está expressa no concílio Vaticano II através do belíssimo documento dogmático Lumen Gentium que tem depois suas repercussões nos demais documentos Cristus Domini que fala sobre o bispo Presbiterorum Hordes que fala sobre os padres Perfecte Caritatis que fala sobre os religiosos Apostólico Actuositata que fala sobre os leigos quer dizer o grande edifício teológico do concílio Vaticano II sobre a igreja é dado na constituição Lumen Gentium à luz dos povos que depois nos documentos seguintes detalha essa visão aplicando a realidade vocacional de cada componente da igreja essa realidade espiritual teológica passa no código de direito canônico como forma de normativa portanto é uma proteção a essa realidade que essa realidade não fique somente numa reflexão teológica bonita mas seja vivida no cotidiano apesar das fraquezas das fragilidades dos efeitos de todas as pessoas humanas que compõem a igreja a igreja é santa a igreja é santa enquanto ela é de Cristo enquanto ela transmite a ação de Cristo nos sacramentos mas a igreja é formada de pessoas humanas pecadoras e como todas as pessoas humanas pecadoras são frágeis elas precisam do apoio da muleta digamos assim da lei que oriente que ajuste que indique o caminho certo para você não se desviar daquela finalidade que é a finalidade que você está perseguindo então o código de direito canônico numa visão atual ele não é uma imposição jurídica abstrata ele é uma necessidade orgânica que provém de uma visão de fé para proteger e defender e estimular e garantir que essa realidade de fé que é a igreja alcance os seus objetivos caminhando na linha correta então o código indica a direção eu quando cheguei na minha diocese no interior de Pernambuco certamente por aqui acontece também muitas estradas por aí que não tem nenhum sinal indicador hoje tem o GPS que ajuda a gente a gente bota o GPS quero ir a tal lugar rua tal não sei nunca entrei naquela cidade o GPS vai me dizendo você quer chegar na rua tal dobre a direita daqui a 200 metros eu sou livre de dizer não quero dobrar a direita vou dobrar a esquerda vou me embrenhar por aquele caminhozinho que apareceu lá porque eu acho mais bonito posso até chegar onde eu quero vou chegar depois de algumas horas ou de alguns dias perdidos pela estrada o sentido do direito é aquele sentido indicador o caminho correto o caminho mais rápido para você chegar onde você quer que a finalidade da igreja é este siga então não é um tirar a liberdade é um educar a liberdade para que ela seja realmente liberdade plena isto é fazer aquilo que Deus quer que eu faça Dom Fernando o senhor morou muito tempo em Roma na congregação para o clero é isso? sim como é que é o estudo do direito canônico na Europa se tem essa preocupação de conhecer o direito canônico ou é como aqui no Brasil que a gente quase não ouve falar a não ser um curso alguma coisa assim veja naquele período dos anos 70 início dos anos 80 quando eu dizia que nós não tínhamos um código ainda definido houve um período de um certo descrédito do direito canônico porque parecia uma imposição contrária à liberdade etc houve um período de descrédito e mesmo poucos padres que faziam o curso de direito era uma coisa um pouco absurda um padre que quisesse fazer um curso de direito naquele período com a promulgação do código de 83 pouco a pouco eu creio que está havendo uma redescoberta do sentido do direito canônico nós sentimos muito por exemplo no Brasil o papel pastoral que tem os tribunais eclesiásticos na análise dos matrimônios que tiveram um problema e que às vezes podem ser objeto de uma declaração de imunidade a grande dificuldade dos matrimônios dos tribunais canônicos do Brasil eu sou juiz do Supremo Tribunal da Igreja Assinatura Apostólica que funciona também como Ministério de Justiça para os tribunais do mundo inteiro pela experiência nossa do Supremo Tribunal em Roma uma das grandes dificuldades de muitos tribunais é a falta de gente capacitada porque há toda uma geração que não seguiu o curso de direito que não bebeu dessa fonte não bebeu dessa fonte e perdeu o seu interesse esse interesse está despertando depois que eu estou no Brasil como bispo eu já dei um curso semelhante ao que eu dei aqui a semana passada apresentando aspectos do direito canônico para operadores de justiça nos tribunais eclesiásticos para administradores de ocesanos aqueles oficiais de cura chancelé vigar geral e também para próprios bispos mostrando a pastoralidade do direito e o direito vem despertando eu creio hoje em dia uma certa curiosidade você mesmo pode perceber você participou do nosso curso a atenção inclusive de pessoas que não estavam diretamente ligadas ao exercício do direito na igreja mas leigos empenhados cristãos empenhados em movimentos em pastorais e que são movidos pelo interesse de conhecer mais essa realidade e que quando entram em contato com o atual código de direito canônico descortinam um panorama que não imaginava eu tenho um padre um jovem padre da minha diocese que eu encontrei quando cheguei na diocese terminando o curso de direito civil este jovem padre um dia participou comigo de um desses encontros foi comigo como meu secretário na volta ele me dizia Dom Fernando eu nunca imaginei que o direito canônico fosse assim posso conhecer um pouquinho mais eu digo pode tem um curso assim de férias posso ir fazer pode inclusive você terminando o direito civil é bom que você e aí ele escolheu no direito civil um tema relativo a matrimônio veio procurar na minha biblioteca aquilo que do direito canônico se refere ao matrimônio houve aquela entrelaço aquela união entre o direito civil e o direito canônico muitas coisas temos em comum sobre algumas coisas despertou um interesse tão grande que ele agora está se preparando para ir fazer o mestrado futuramente o doutorado de direito canônico em Roma e aqui fica o convite para o nosso telespectador de procurar cursos de formação em direito canônico aqui nós temos um tribunal eclesiático na arquidiocese de Belém você está convidado a ler a conhecer e a se aprofundar mais no direito canônico a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho TV Nazaré na Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa janela aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje dando prioridade ao tema direito penal canônico o nosso entrevistado é Dom Fernando José Monteiro Guimarães bispo de Garanhuns ele é doutor em teologia moral e mestre em direito canônico ele semana passada ministrou um curso aqui na arquidiocese sobre direito penal canônico um curso espetacular eu tive o privilégio de participar deste curso de estudar um pouco mais sobre direito canônico e poder estar gravando esta entrevista aqui com Dom Fernando Dom Fernando direito penal canônico soa também um pouco de medo penal parece que é a pena e muitas vezes a igreja foi condenada ou criticada por ser demais dura o que é o direito penal no código de direito canônico tem esse peso todo? sim o direito penal canônico claro que a igreja ao organizar um código de direito um código de normas ela tem que se preocupar também com alguns comportamentos que dada a gravidade do comportamento daquele valor que é violado e das consequências que gera a violação na comunidade a igreja tem a necessidade como qualquer sociedade organizada de tipificar de apresentar alguns comportamentos mais graves para dizer este comportamento violando gravemente o bem comum ele deve ser punido ele deve ser enfrentado para que ele não destrua a própria comunidade tem um sentido também pastoral? sim o sentido é todo pastoral no código da igreja canônica no código da igreja católica a pena ela deve ser sempre uma pena medicinal ela não é simplesmente punitiva ela é uma medida disciplinar medicinal com um duplo um duplo efeito primeiro a pessoa que comete o delito aquela ação que é apontada como delito por ser grave ela tem como cristão a obrigação de buscar a conversão ela se coloca numa situação de pecado não só pessoal mas um pecado que viola a comunidade que fere a comunidade então como pecador ela precisa ser chamada a sua responsabilidade para que possa reconhecer o erro possa se converter e se reabilitar na comunhão da igreja voltando ao exemplo de São Paulo nós já encontramos recomendações desse tipo em carta de São Paulo sim a igreja o chame o corrija se ele não quer a igreja o afaste não para que ele se perca mas para que ele possa cair em si e voltar e se arrepender uma característica do direito canônico é que uma pena só pode ser aplicada quando existe contumácia isto é quando a pessoa após todas as advertências pastorais após todas as medidas possíveis pastorais de benignidade de convite a conversão de tentativa de fazê-la refletir sobre o erro que ela está cometendo todas essas medidas são ineficazes a pessoa persiste no erro que fere e viola a comunhão da comunidade inteira neste momento então entra a pena como uma maneira medicinal de sacudir a pessoa e de dizer você precisa se converter você está numa situação grave diante de seu Deus e diante de sua comunidade ao mesmo tempo a pena canônica ela é medicinal porque ela tem a função de responder ao escândalo provocado uma atitude dessas vamos supor o delito de profanação da eucaristia alguém que usa o santíssimo sacramento para fins sacrílegos para fins de cultos diferenciados de culto diabólico de missa negra para o fim de simplesmente ofender a religião católica esta esta ação que é tipificada como delito porque a eucaristia santíssima eucaristia é o sacramento por excelência que nós temos é a presença real de Jesus Cristo segundo a fé católica então um ato de vilipêndio a este sacramento feito por um católico seja leigo seja padre seja religioso é um comportamento que fere de tal maneira que escandaliza de tal maneira a comunidade que não pode ser passada em branco então o povo o sacrílego se deve dar a ele a possibilidade e ajuda para que ele se converta e daí a pena que é a excomunhão por outro lado a comunidade tem o direito de receber uma uma resposta a esse escândalo essa ferida que ela recebeu ao ver o Santíssimo Sacramento tratado desta maneira a escandaliza a fé do povo então a pena quando é aplicada e deve ser aplicada no caso ela tem a finalidade também de curar esta ferida que fica aberta na comunidade dou um exemplo mas com todos os outros comportamentos um padre que viola as suas obrigações de celibato outro delito previsto de uma maneira permanente quanto mais se esgota todos os tipos de tentativa de ajudar de outra maneira não resta outra maneira para a autoridade da igreja se não aplicar a pena a pena justa quer dizer que há sempre uma tentativa de conversar com essa pessoa pelo direito canônico a autoridade nunca pode culminar aplicar uma pena sem primeiro esgotar todas as tentativas pastorais de outros meios para tirar a pessoa do comportamento que é tipificado como um delito nesse caso eu me lembro já faz tempo da ordenação dos bispos do Marcel Lefebvre sim naquela época você até divulgou bastante que João Paulo II conversou várias vezes com o Marcel Lefebvre existe um dos delitos tipificados é este a ordenação de bispos sem o mandato apostólico do Papa claro que como bispo eu tenho o poder que me é dado pela plenitude sacerdócio de ordenar um bispo se eu ordeno o bispo essa ordenação será válida mas eu ordenar um bispo contra a vontade do Papa ou sem a autorização do Papa que é a cabeça desse colégio episcopal eu estou fazendo um ato profundamente ilícito e que fere gravemente a comunhão da igreja porque a comunhão da igreja prevê que cada bispo sucessor dos apóstolos ele seja colocado à frente de uma igreja mas ele vive e governa essa igreja como sucessor dos apóstolos em comunhão com os demais bispos da igreja e em comunhão com a cabeça desse colégio que é o sucessor de Pedro que é o Papa então uma ordenação independente do Papa ou contrária ao Papa cria uma ferida grave na comunidade eclesial ferida tanto mais grave quanto a importância da figura de um bispo como pastor de uma comunidade então é previsto no código penal que a ordenação de bispos sem o mandato apostólico gera uma excomunhão automática tanto de quem ordena quanto de quem é ordenado de quem é ordenado quem ordena e quem é ordenado essa excomunhão é automática pelo fato mesmo de ter feito já acontece e depois Roma declara para que seja conste publicamente no caso concreto dos quatro que agora o Papa Bento XVI retirou essa excomunhão num gesto de benevolência de aproximação do diálogo que está sendo aberto no caso antes que Lefebvre decidisse chegar a este ponto houve toda uma série de diálogos de aproximações que na época foram realizadas pelo cardeal José Ferratz que era prefeito da congregação da doutrina da fé que portanto se ocupa também desses assuntos ele tentou até o último momento convencer a não fazer infelizmente aconteceu e temos essa divisão até o dia de hoje que está sendo enfrentada está sendo objeto de diálogo de estudo de aproximação por parte do Santo Padre em vista de tentar recompor esta fratura que permanece até hoje deste grupo de irmãos nossos católicos que embora aceitando teoricamente a função do Papa e sem violar nenhum ponto de fé da Igreja Católica mas de fato não aceitam algumas determinações do Vaticano II e não aceitam também algumas determinações concretas do governo do Papa agora houve também uma ordenação na China de bispos recente que é um pouco mais diferente é uma situação mais complicada porque é uma situação que vem desde muito tempo porque com o regime se criou uma associação patriótica portanto uma igreja que estaria sob o controle a orientação do regime político existente subtraindo este grupo da autoridade da Santa Sé da autoridade do Bispo de Roma quem não aceitou entrou numa espécie de igreja subterrânea portanto uma igreja escondida então há bispos numa situação sofrendo essa situação então há também hoje todo um trabalho diplomático muito grande entre a Santa Sé e a situação na China em vista de uma solução com momentos é como o tempo que a gente está vivendo com momentos de céu aberto e com momentos de alguma tempestade então Fernando como é que o aborto é visto no código de direito canônico é um tema que todo mundo gosta que a gente toque acho que é importante veja é muito importante se ter uma clareza sobre isto para a igreja católica a vida humana começa desde o primeiro momento da concepção isto é quando o espermatozoide penetra o óvulo feminino e acontece a primeira fusão do óvulo primeira divisão é molecular do óvulo para a igreja católica ali está presente uma vida humana uma vida humana uma vida humana que não assumiu ainda toda a configuração de um corpo humano adulto de um corpo humano totalmente formado mas uma vida humana porque já existe o princípio vital já existem todas as características que serão depois desenvolvidas não é uma coisa é um primeiro estágio de uma vida já presente já pulsante que no momento do nascimento assumirá uma então esta posição da igreja é uma posição que não tem por onde se sair se trata de uma vida humana se se trata de uma vida humana ninguém tem o poder sobre ela a argumentação que muitas vezes se dá o corpo é da mulher exato ela dispõe o corpo é da mulher aquilo que foi gerado nela não é mais dela é gerado por ela mas tem uma vida então a posição da igreja com relação ao aborto é uma posição muito clara que pela lei divina não matarás vale também para o feto esta posição da igreja a igreja defende proclama não basta afirmar isto é necessário também criar todas as condições para ajudar a mãe para criar situações condições sociais para o desenvolvimento de uma gravidez e não tratar o nascimento humano como uma simplesmente uma opção um opcional que pode se decidir se vai continuar existindo ou não para a igreja é um assassinato outra coisa é qual é o trabalho atitude pastoral para com quem pratica o aborto o crime o aborto é um delito canônico o aborto é tirar a vida de um ser que existe embora informação o aborto ele produz uma ferida muito grande na mulher quem tem experiência de confissão sabe como é difícil às vezes mesmo após o pedido de perdão e o perdão que a pessoa se perdoe que a pessoa fica carregando aquela culpa não é isso? exatamente então a igreja não poderá jamais compactuar com qualquer forma de relativar relativizar este fenômeno o anúncio do evangelho é feito com serenidade mas com firmeza por outro lado a igreja também deve se debruçar como mãe sobre a mulher que enfrenta este problema sobre a mulher que enfrenta este problema sobre várias formas e que muitas vezes são formas também dramáticas em que a mulher também é vítima de situações a afirmação do valor inviolável da vida humana e da dignidade da vida humana desde a concepção deve levar a igreja também a se empenhar firme e decididamente na ajuda concreta as mulheres em dificuldade para que elas possam assumir esta maternidade e levá-la a termo quer dizer não é uma atitude condenatória é uma atitude de ajudar a ver o problema não é condenar não é atitude condenatória é uma atitude pastoral é longe mirante é uma atitude pastoral para comparar o que o Papa Paulo VI na primeira visita histórica que ele fez à ONU ele se apresentou dizendo a igreja é uma especialista em humanidade a igreja vê longe com o ensinamento do evangelho então mesmo quando a igreja reafirma valores que não são valores partilhados por uma certa mentalidade corrente hoje a igreja está fazendo uma atitude de serviço à consciência da humanidade a proteção da vida desde o nascimento até a morte natural é um valor absoluto que protege o ser humano contra toda e qualquer forma de totalitarismo contra toda e qualquer forma em que a minha vida é decidida por uma vontade de um partido de uma ideologia política de um governo ou de quem quer que seja a vida pertence a Deus e ninguém a não ser Deus tem o direito de decidir sobre ela então a gente vê por exemplo como o código de direito traz fenômenos e situações para a vida do cristão como um todo desde o nascimento até a morte como a igreja deve se comportar a CNBB o senhor tem mais conhecimento do que eu sobre isso a CNBB tem algum programa de tornar mais próximo do povo dos seminaristas do seminário em geral o código de direito canônico de divulgar um pouco mais veja na organização da CNBB existe a assessoria jurídica canônica civil e canônica porque mesmo nas reuniões toda a assembleia da CNBB se elege se nomeia no início da assembleia uma assessoria canônica bispos que são canonistas que naquela assembleia servirão de órgão de consulta para qualquer dúvida canônica que possa surgir no decorrer da assembleia na vida ordinária da presidência e dos órgãos centrais da conferência episcopal está presente a assessoria jurídica civil e a assessoria jurídica canônica para o acompanhamento das questões jurídicas civis ou canônicas que possam surgir na igreja com relação a formação dos seminaristas existe hoje tanto da parte da Santa Sé quanto da parte da própria conferência episcopal documento que foi publicado um ano e pouco atrás das diretrizes básicas para a formação dos sacerdotes do Brasil que é a linha mestra que se deve seguir na formação dos seminários lá está previsto também a carga horária de estudo de direito canônico nos seminários para preparar pessoas hoje em dia há uma sensibilidade também na medida das dificuldades que temos e da escassez de padres que nós temos todos mas há uma preocupação já hoje em dia de mandar padres para se especializar a nível de mestrado a nível de doutorado em direito canônico quando eu fiz a minha especialização em direito canônico há muitos anos atrás você fez onde? em Roma? em Roma era uma quase uma novidade quer dizer um padre que fosse mandado para estudar direito canônico se dizia mas é muito mais prático estudar bíblia estudar dogma estudar a história da igreja o que é que se vai fazer com direito hoje em dia isso já não existe mais porque se sente a própria necessidade de ter pessoas capacitadas para nas dioceses aplicarem o direito canônico e transmitirem as normas canônicas que tem esse valor pastoral tão importante então claro não é a doutrina não é a disciplina mais importante da igreja católica pelo amor de Deus não é mas é uma disciplina que é um serviço à vida e à consecução dos objetivos fundamentais da igreja então é a disciplina auxiliar que é importante para que a igreja possa viver em paz tranquilidade e harmonia além da bíblia e de outros livros o código deveria ficar na cabeceira um pouco em alguns momentos para tirar uma dúvida para fazer um estudo no escritório no escritório pessoal do bispo você tem a bíblia de um lado o código de direito canônico e o concílio Vaticano II porque claro que muitas situações da vida da igreja não só a nível penal mas a nível de organização como é que deve funcionar os conselhos do bispo o conselho econômico o conselho pastoral o conselho presbiteral como é que o bispo deve nomear o seu vigário geral como é que o bispo deve nomear ou deve transferir os párocos quais são os motivos para uma transferência de pároco quais são os direitos que os fiéis têm diante dos seus padres e diante dos seus bispos quais são os deveres também que eles têm qual é o direito e o dever que o bispo tem diante dos seus padres e vice-versa como numa sociedade repito aquilo que eu dizia no início o código de direito canônico ele não prevê todas as situações é impossível nenhuma lei prevê tudo a lei vem depois de uma vida real a vida real é que leva a elaboração de leis mas o código reúne uma gama fundamental de situações tanto do ponto de vista do governo quanto do ponto de vista da evangelização quanto do ponto de vista da vida sacramental quanto do ponto de vista também de atitudes que quebram a unidade que portanto devem ser corrigidas é um manual de vida que evidentemente deve estar à disposição e a gente deve consultar cada vez porque por mais especialista que você seja por mais que você estude o direito na sua história na sua evolução na sua interpretação atual ele não está aqui claro ele é dinâmico ele se aplica ele é dinâmico ele se aplica na realidade a realidade tem que ser interpretada então Fernando estamos terminando queria fazer uma pergunta sobre final está sendo previsto alguma mudança para o código de 83 da parte penal veja já aconteceram algumas pequenas mudanças de cânones independentes por necessidades que surgiram depois mas no momento no momento pelas informações que se sabe a Santa Sé sentiu a necessidade de uma revisão integral de todo o livro penal de todo o livro do código penal da igreja porque na sua elaboração dos inícios do final dos anos 70 e até a promulgação de 83 de lá para cá a experiência desses anos mostra a necessidade de detalhar mais ou mais claramente algumas coisas um exemplo que é o mais gritante o fenômeno da pedofilia que gerou uma nova consciência social no mundo inteiro um melhor conhecimento do problema e que exigiu e está exigindo da igreja no tocante aqueles que são representantes da instituição da igreja portanto clérigos ou pessoas leigas que trabalham nas instituições da igreja que se se envolvem com este tipo de fenômeno a igreja precisa de ter um instrumento rápido eficaz e ao mesmo tempo respeitador da boa fama de todos e do direito de defesa de quem é acusado que pode ser acusado injustamente ou falsamente mas ela deve ter um instrumento capaz de poder intervir decididamente e com tempestividade com rapidez quando a acusação realmente é verdadeira e quando esse delito esse delito tão grave é cometido por alguém que está investido de responsabilidades pastorais então é só um exemplo foram necessárias e o cardeal Ratzinger na época e agora o Papa Bento XVI foi um dos promotores das mudanças no processo penal que estão sendo já em estão sendo aplicadas atualmente em vigor em vista de um processo mais rápido para estabelecer a verdade da acusação e para a punição e a solução do problema mas são normativas que foram criadas agora que não estão ainda inseridas no código então se está fazendo daquilo que a gente sabe uma revisão total de toda a normativa relativa aos delitos e as penas que é um livro do código dos vários livros do código de direito canônico esse trabalho estaria pelo que eu sei bastante adiantado em nível de consulta de consultação as conferências episcopais as faculdades de direito católicas do mundo para se chegar a uma mudança substancial Muito bem Dom Fernando queria agradecer ao senhor pela participação no programa de hoje passou muito rápido pedia a minha diretora que me desse mais meia hora mas ela não concedeu porque realmente também faz parte das normas do direito respeitar os horários respeitar os horários é verdade mas varia a pena hoje a gente quebrar esta norma um pouquinho mais quero agradecer ao senhor pela sua participação o sucesso muito obrigado 30 segundos para suas considerações finais depois de eu me despedir do telespectador vou pedir a sua bênção apostólica pois não com muito prazer a minha conclusão é somente esta que a igreja é um mistério humano é um mistério divino e uma realidade humana ela é bela ela é santa ela é algo extraordinário enquanto é sinal de Jesus Cristo ela precisa de uma contínua purificação e conversão enquanto ela é formada por nós que somos pecadores é uma palavra de estímulo é uma palavra de incentivo na beleza da fé na igreja muito obrigado Dom Fernando e a você que nos acompanhou no programa de hoje estude direito canônico não tenha medo de estudar o direito canônico é uma maravilha posso dizer isso para você você não vai se arrepender e a gente se encontra na próxima semana em mais um Janela Aberta e vamos receber a bênção do nosso bispo o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado 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 Obrigado